Olá, seja bem-vindo à primeira Masterclass de uma série de três, onde eu vou te provar que se você oferecer as informações certas para o seu paciente, e se você mostrar para ele o que está acontecendo, a origem do problema dele, e eu vou te ensinar isso, você vai fazer o seu paciente desejar ser tratado por você. Você não terá que convencer, nem vender nada para ele, simplesmente ele vai querer comprar de você, porque no fundo você estará promovendo saúde e estética juntos, e isso é o que eles mais querem. Olha só como isso é totalmente possível. Olá gente, meu nome é Sônia, sou especialista em prótese já há um bom tempo, e sempre trabalhando com oclusão, mas sentindo uma dificuldade tremenda de entender como é que as coisas funcionavam, pela forma como eu sempre aprendi. Quando eu comecei a acompanhar o Marcos e a assistir as suas aulas, eu realmente senti uma transformação enorme na forma de entender os problemas dos meus pacientes. A forma como eu montava em articulador para fazer diagnóstico, planejamento, hoje ela é completamente diferente. É uma segurança tremenda que ele passa para a gente, que o método passa para a gente, que vai fazendo com que a gente veja o paciente de uma forma muito mais completa e possa fazer um planejamento realmente muito melhor para o paciente. Hoje eu tenho uma segurança enorme de falar com o paciente sobre os seus problemas, quebrando vários mitos que eu tinha na cabeça, várias coisas que a gente falava e hoje a gente vê que não é só isso. Então valeu a pena demais estar acompanhando, aprendendo com ele. A forma como ele passa isso para a gente, a forma didática como ele faz, transformou mesmo a minha vida. Hoje eu vejo a oclusão de outra forma. Eu vejo a oclusão realmente de forma dinâmica, em que eu consigo entender e passar para o paciente tudo que a gente está querendo. É fantástico isso que está acontecendo comigo. Minha clínica hoje é muito diferente. O meu interesse pela desoclusão começou quando eu percebi que eu não conseguia passar o diagnóstico correto ao paciente, quando aconteciam fracassos em reabilitação, onde próteses recém realizadas vinham a fraturar. Hoje, com a desoclusão, eu consigo diagnosticar o problema do paciente, planejar e executar o meu trabalho com segurança. A primeira vez que eu assisti ao clube da Eclésia, eu fiquei sem dormir, cara. Porque assim, abriu minha mente para olhar para esse lado da desoclusão, né. Cara, eu vou falar para você que mudou bastante a minha prática clínica, né. O paciente sentou na minha cadeira, a gente faz aquela avaliação clínica normal, com espelhinho, sonda e agora todos os pacientes, sério, a gente faz análise oclusal, né. Os movimentos mandibulares, se precisar montar no articulador, que quase sempre vai precisar. Então assim, o paciente vê que você está fazendo o diagnóstico mais preciso. E assim, é diferenciado. O curso abriu bastante a minha cabeça e mudou minha prática clínica nesse quesito aí. A gente consegue diagnosticar mais. Foi até um tema que você abordou. Quando a gente consegue diagnosticar mais, consegue fazer mais tratamentos e aí você enche sua clínica, né. É o sangue e o coração aí trabalhando junto aí na clínica do dentista. Inclusive eu tenho sete anos de formado, tenho um irmão recém-formado, tenho um pai que já tem 30 anos de formado e todos os dois, né, comigo três, estão assim fascinados. Até meu pai que já é mais velho, com 30 anos, reabilitando. Eu chego para ele mostrando os casos que a gente faz agora, montando o GIG, o PUA, uma montagem diferente no articulador, fica muito mais fácil de planejar um caso. Nessa série de Masterclass, você vai aprender a importância do uso do articulador para o auxílio do diagnóstico mais assertivo, um passo a passo de como planejar o seu caso com mais segurança, seja simples, seja complexo. Ter um script de negociação na hora de fechar os sabentos com maior valor agregado. Você vai identificar os sinais e sintomas da desoculsão desequilibrada. E como encontrar a PFM, que é muito importante. Você vai conseguir ao final das Masterclass já aplicar o que você vai aprender. E esses resultados eu já observo na vida dos meus alunos do curso do método da desoculsão descomplicada. Você já imaginou algum dia ver um periodontista montar o articulador para fazer diagnóstico de lesões cervicais e recessões? Parece muito improvável, não é mesmo? Então escute só esses depoimentos dessas minhas alunas. Olá, meu nome é Andréa Coelho, sou especialista em periodontia. Durante a nossa clínica diária, a gente sempre vê alguns casos, principalmente na parte de periodontia, que é a minha área, de recessão gengival, que a gente faz um enxerto com uma excelente técnica, com excelentes materiais e mesmo assim, mesmo a oclusão do paciente estando equilibrada, a gente ainda tem algumas reincidivas. E isso sempre me fez procurar o motivo que estava causando tudo isso. E depois que eu conheci o curso que eu estou estudando junto com o Dr. Marcos, minha visão clínica tem mudado muito. Eu não consigo avaliar um paciente. Antes a gente avaliava a oclusão, se estava em classe 1, se estava alinhadinho. E hoje eu não consigo avaliar nenhum paciente na clínica sem avaliar os movimentos de desoclusão, que realmente são eles que causam todo desequilíbrio que tem no sistema estomato-gnático. E hoje eu estou aqui com esse lindo aparelho que uma periodontista adquiriu, porque eu nem sei cadê o meu da faculdade, para poder entender que é o artifício que a gente tem hoje de entender que isso aqui é o articulador. Nunca pensei que um dia eu iria comprar o articulador e usar ele na minha prática clínica. Mas eu acho que eu estou no caminho certo. Eu queria saber o que estava acontecendo na minha boca. Eu já fiz ortodontia por duas vezes, tenho muita recessão gengival, tenho muita sensibilidade dentinária, e assim como eu, inúmeros pacientes chegam no consultório reclamando dessas mesmas coisas. E aí eu comecei a ver que ele tem um porquê disso acontecer, não só culpar uma esculpação, com força, ele tem um porquê. E aí eu comecei a investigar e ver que realmente fazia todo sentido. Desde o periodontista, assim como eu, 13 anos de formada, que tratava, fazia enxerto em recessão de dival, que muitas vezes mandava para o ortodontista para analisar se a oclusão estava legal, se estava satisfatória para colocar um enxerto. Às vezes alinha os dentes, mas não vê a questão da desoclusão. E acaba se perdendo isso. Ou então a gente coloca só uma resina numa retração gengival, numa lesão cervical não cariogênica, e só trata o problema de tratamento paliativo, e não faz uma investigação correta do problema mesmo dele para estar atuando na causa. Eu acho que todos os ortodontistas, periodontistas, quem é dentista, quem faz resina, por que que suas restaurações estão quebrantes, por que que uma classe 4, ela se desprende, né, tão fácil. Então eu acho que é muito importante saber da desoclusão. E assim, eu consegui entender como eu vou abordar isso com meus pacientes, como eu vou falar sobre isso, como vamos tratar isso. Não só tratar o problema por si, mas a causa do problema. Foi muito importante para entender o meu caso, e de inúmeros pacientes, conseguir planejar o melhor para eles. Para entrar no tema principal de hoje, é muito importante que você entenda como que eu cheguei até aqui, e por que que a desoclusão foi fundamental para isso. Eu me chamo Marcos da BCL, sou dentista, especialista e mestre em implantodontia. Apesar da minha formação acadêmica, sou clínico, dentista de mocha mesmo. Eu tenho uma clínica aqui em Brasília, com várias especialidades, por que eu conheço bem os desafios de quem atende e ainda precisa administrar uma equipe, sempre buscando oferecer o melhor para os seus pacientes. Eu sempre fazia minhas habilitações e aconteciam alguns problemas pequenos e corriqueiros, como às vezes soltava uma coroa, às vezes eventualmente fraturava uma porcelana, às vezes a coroa do implante afrouxava. Tinha situações que indicava ainda em dentes sadios e não sabia o que estava acontecendo, ou então pacientes com problemas periodontais, que eu fazia técnicas de recobrimento altamente complexas, e mesmo assim ou recidivava, ou então não melhorava. E eu tinha um problema na ortodontia que eu não tinha uma certeza da estabilidade do caso a longo prazo. Eu sempre investia em qualidades dos resultados dos meus trabalhos. Desde o primeiro dia que eu saí da faculdade, já era assim. É essencial isso para mim, isso porque o meu pai é dentista e quando eu me formei, eu fui trabalhar com ele e eu não tinha margem para errar. Eu fazia os meus planejamentos na minha equipe e sempre buscava o melhor. Eu procurava sempre colocar qualidades nos resultados, mas pequenos problemas continuavam a acontecer e eu não sabia exatamente o porquê. Então eu comecei a investir em aprimoramento técnico, fiz vários cursos, em equipamentos de alta qualidade, Serec e muitos outros e mesmo assim eu tinha dificuldade em alguns casos na estabilização dos resultados a longo prazo. Até que eu assumi que eu tinha um ponto cego e não sabia exatamente qual que era. Então eu fui buscar a solução e eu enxerguei que o meu ponto cego era exatamente a oclusão. Eu fui estudar a fundo esse tema. Isso porque eu me lembrei que uma das matérias que eu menos tive afinidade durante a faculdade era justamente o assunto que eu mais sentia deficiência na minha parte clínica. Daí comecei a fazer vários cursos nacionais, internacionais, com os melhores, maiores professores, mais renomados no assunto. Investi muito tempo e dinheiro para buscar esse conhecimento. E aí eu aprendi e comecei a fazer de forma mais assertiva os meus diagnósticos. Eu encontrava a origem dos problemas e não só tratava as consequências dele. E sentia mais seguro para fazer planejamentos de casos simples e principalmente nos casos mais complexos. Com isso comecei a trocar ideia com a minha equipe de forma mais objetiva. Isso porque tínhamos um objetivo claro a ser alcançado, uma missão a desoclusão equilibrada. E observei que esses pequenos problemas pararam de acontecer. Eu vi que dessa forma eu estava conseguindo entregar até que fim trabalhos com qualidades e com resultado a longo prazo para os meus clientes. Ou seja, a estabilidade nos casos de óbito tão sonhado começaram a se tornar uma realidade. Na perda de antia e na dentística os fracassos praticamente pararam de acontecer as restaurações e resultados cirúrgicos se mantinham por mais estáveis. E agora não temos mais aquele frio na barriga quando um paciente que fez o tratamento complexo volta no retorno de 6 meses. Muito pelo contrário, isso tudo tem melhorado a relação entre eu e minha equipe e da minha equipe com os nossos pacientes. E aí, eu posso falar para vocês que o astral mudou dentro da clínica e a consequência natural foi que houve um aumento significativo no faturamento na minha clínica. Hoje você vai conseguir enxergar exatamente onde está o problema se você é ortodontista na estabilidade dos seus casos ao longo prazo. Se você faz reabilitação qual que é a grande dificuldade das manutenções e das restaurações dos implantes. E se você é periodontista e quer oferecer um diagnóstico mais objetivo para o seu paciente sem mitos. Ou se você é clínico geral ou está fazendo a faculdade ainda. Vou mostrar para vocês qual que é o princípio para que você não cometa esses erros e daqui 5 ou 10 anos os seus pacientes voltem para você com a mesma qualidade do trabalho que você colocou na boca deles. Não importa a especialidade, quanto tempo de formado você tem ou até a sua formação acadêmica. O que eu vou ensinar para vocês é um pilar básico que serve para todo cirurgião dentista. Isso é o que acontece hoje no meu dia a dia e nessas Masterclass eu vou te mostrar como isso é possível. O meu objetivo nas Masterclass é compartilhar tudo isso com você. Porque se você está aqui comigo é que eu tenho certeza que você quer entregar um tratamento com qualidade e longo prazo. E você quer enxergar o porquê que os pequenos problemas acontecem e te incomodam no seu dia a dia. Durante essas Masterclass eu vou te mostrar exatamente isso. Agora, nessa Masterclass de hoje eu vou te mostrar que você vai saber qual é o princípio primordial que rege todo o método da desobusão ou descomplicado. Mas antes de eu te mostrar isso, deixa eu te dizer que você vai ver nas próximas Masterclass. Uma das coisas que eu acho mais importante é como passar orçamentos com alto valor agregado. Na verdade eu vou te mostrar um passo a passo. Não importa se você é um excelente vendedor nato. Você simplesmente vai aplicar o meu método e a partir disso vai conseguir inserir no seu dia a dia uma forma que vai mostrar valor para o seu paciente e você não vai precisar vender. Ele simplesmente vai desejar o que você tem para oferecer e que ele vai comprar com você porque ele não vai encontrar esse em outro lugar. O fato é que esse assunto é totalmente ignorado na nossa formação. E quando acontece de aparecer um paciente com um tratamento de alto valor agregado não estamos preparados. Então eu vou te ensinar como você vai reverter isso. Você vai oferecer seus tratamentos com muito mais segurança. sem piscar o olho para um tratamento de 10, 15, 30 mil com convicção que isso vai durar e essa segurança sua vai passar para o seu paciente e eles vão querer comprar isso de você. Eu sei que isso pode parecer muito bom e eu tenho observado essa transformação na vida dos meus alunos. Escute só esses deponimentos. Na próxima Masterclass você terá a oportunidade de escutar o depoimento dos meus alunos pessoalmente e tem uma surpresa inédita. Alguns dos meus pacientes particulares estarão lá para mostrar para vocês como que é a visão do paciente quando eu aplico o método da desoclusão descomplicada. Então, se eu fosse você não só estaria presente assistindo a nossa Masterclass na próxima Masterclass dia 21 como convidaria todos os seus amigos todos os seus colegas a assistirem juntos com você. Ok? Então vamos lá entender o princípio zero da desoclusão. O princípio zero está relacionado diretamente com o entendimento da relação entre músculos articulação dentes e sistema nervoso central. Como que o aparelho estomato-dinático ele se relaciona com esses outros elementos. Qual que é a dinâmica que está relacionada com os dentes que vai influenciar na musculatura e a musculatura na articulação. Então, para que você consiga ter a credencial do clube dele da desoclusão descomplicada eu preciso muito que você tenha isso em mente de uma forma extremamente clara. As coisas que eu vou mostrar para vocês uma que é muito importante você saber é a relação dos músculos. Nós vamos separar aqui três grupos de músculos que são extremamente importantes para que você entenda todo o princípio da desoclusão. Bom, o primeiro grupo de músculos que eu quero que você aprenda da forma que eu vou te ensinar são os macéteres ou maceteres. Os macéteres eles são músculos extremamente específicos desenhados para exercer uma grande função dentro do aparelho estromatoginático que eu sei que é fechar a boca. Mas tem um detalhe muito importante que ele foi projetado para isso. Se você observar bem o macéteres ele tem uma largura de origem e inserção muito parecidas e tem uma firma interna ou uma externa extremamente preparadas para exercer uma função primordial. e se eu pudesse definir com vocês uma palavra que consiga expressar o que o macéter faz dentro do aparelho estromatoginático a palavra seria força isso mesmo os macéteres eles são desenhados para fazer força gerar uma energia para conseguir triturar os alimentos isso é muito bom o segundo grupo de músculos que eu quero mostrar para vocês falar para vocês aqui são os temporais totalmente diferentes do macéteres o temporal tem uma origem uma exerção que lembra muito um leque lembra o paraquedas se você lembrar o temporal começa aqui atrás da orelha e vai até atrás do ouvido então se você observar o temporal ele começa aqui atrás dos olhos e vai até atrás da orelha e ele se une num ponto só que é o processo coronário interno mandíbula diferente do aceto o temporal ele tem uma função fundamental dentro do sistema além de lembrar o mandíbula ele tem a função sabe de que se eu pudesse definir uma palavra que mostrasse a verdadeira função do temporal dentro do sistema a palavra seria isso mesmo o temporal ele foi desenhado para gerar equilíbrio as fibras largas unamimidas num ponto só gera um equilíbrio da mandíbula só você imaginar que a mandíbula é um osso solto dentro da nossa face ele está suspenso por músculos e interligado ao crédito através da articulação temporomandibular então o macete ele tem a função de exercer força e o temporal tem a função de exercer o equilíbrio da mandíbula agora tem um grupo muscular que são muito importantes para todo o entendimento da desobusão são eles que efetivamente são responsáveis por gerar os movimentos de produção e de lateralidade são os músculos pitericoideus tanto o medial quanto o lateral os dois músculos eles têm a função muito importante de gerar os movimentos da mandíbula imagina só graças a essa especificidade desses músculos nós podemos ter evidentes que me duram anos dezenas de anos justamente porque a nossa mordida ela é diferente da maioria dos outros seres vivos porque nós temos a desobusão e esses músculos são responsáveis por isso se eu pudesse definir uma palavra que expresse a verdadeira função dos pitericoideus a palavra seria rédeas isso mesmo o piterioideu tanto o medial quanto o lateral lembram rédeas de uma charrete imagina só uma beiga romana com aqueles cavalos uma corrida de cavalos de carros com cavalos e o piloto que está ali comandando aquele seis, sete, oito cavalos correndo de uma forma extremamente alucinante ele tem simplesmente duas rédeas para fazer o movimento para um lado e para fazer o movimento para o outro então o pitericoideu ele tem a função de fazer os movimentos e eles são muito parecidos com grandes rédeas que levam a mandíbula para a esquerda ou para a direita ou para a frente outra coisa que é importante você entender é que cada exe músculo tem uma função dentro do movimento então vamos relembrar uma seta responsável pela força se eu pudesse fazer uma imagem que lembre uma seta eu lembre ali de um trator que passa por cima de tudo o temporal já é equilíbrio se você quiser uma imagem que você nunca vai esquecer disso lembre de um paraquedas que é aberto e se une num ponto só justamente para gerar equilíbrio do passageiro que está segurando o paraquedas e se você quiser nunca mais esquecer a grande função do pitericoideu é rédea lembra dele como grandes rédeas ficou claro isso? tendo isso em mente vai ficar mais interessante você entender uma outra coisa qual que é a função dos dentes dentro do sistema e eu vou separar para você um grupo específico de dentes para mostrar um detalhe que são os caninos então vamos entender o que eu vou te dizer existe um princípio básico da física que rege todo o entendimento da desoclusão sabe qual que é? é o princípio da porta da sua casa onde tem uma dobradiça e tem a maçaneta se você lembrar como que é a porta você consegue fazer o mínimo de força possível para realizar o movimento então pensa só o seguinte se a nossa articulação for uma dobradiça e o nosso canino for a maçaneta nós estamos um ponto mais distante da articulação para realizar o mesmo movimento ou seja nós Deus desejou se você não acredita em Deus mas para mim foi Ele que desejou isso Ele colocou o canino fazendo um movimento de lateralidade justamente o ponto mais afastável possível da articulação se você estiver um pouco confuso do que eu estou falando faz o seguinte experimento aí na sua casa você pega o seu dedinho medinho pega a sua porta e tenta fechar a porta com o dedinho mais próximo da maçaneta possível você vai reparar que você vai exercer uma quantidade X de força para fazer esse movimento agora faz o seguinte experimento pega o mesmo dedinho a mesma porta e chega mais próximo da dobradiça lá perto da parede e tenta fazer o mesmo movimento você vai reparar que para realizar aquele deslocamento da porta com o mesmo dedo você vai precisar exercer o que? muito mais força então isso é muito importante você entender o princípio básico da física a gente tem a articulação a gente tem a articulação é a nossa ponto de fulcro ou a dobradiça e a gente tem a maçaneta outro princípio muito fácil de entender é que quando você faz um movimento de lateralidade e toca só nos caminhos na melhor das hipóteses você vai estar gerando um X de atrito uma área de atrito se você toca em dois dentes essa área de atrito no mínimo ela é o toro e se você toca três ou quatro dentes durante o movimento você vai ter mais áreas de atrito e mais atrito você vai precisar de o que? mais força bom ficou claro essa parte então eu vou só dar uma representatividade para vocês entenderem bem a gente tem aqui a articulação nós temos aqui uma mandíbula se a gente for pensar aqui como uma dobradiça de uma porta o ponto mais anterior seria esse então se a gente for analisar aqui nós temos a menor quantidade de força aplicada quando a gente toca no canino e em relação de área quanto menor for a área menor vai ser o resultado de força menos força você precisa agora pense o seguinte se você tem um toque aqui no molar no molar esse molar ele está muito mais próximo da nossa articulação ou seja está muito mais próximo da dobradiça para fazer o mesmo movimento sem mudar nada só de tocar no molar a mesma pessoa a mesma mandíbula ela vai precisar exercer o que? muito mais força extensão para a mandíbula fazer o movimento aqui no caso a musculatura fazer o movimento se tocar na estente ela precisa exercer mais força isso é uma condição física clássica agora se você toca mais para frente você vai ter uma condição uma física menor e com relação a área de atrito se você imaginar que um canino gera uma área de atrito desse tamanho isso é só uma hipótese só uma ilustração se tocar no molar se tocar o molar inteiro você vai ter uma área muito maior de atrito então você tem essa área mais essa se tocarem mais dois dentes dois mais áreas então quanto mais área de toque de atrito você vai precisar de que? gente a grande sacada é você vai precisar de mais força quanto mais força você precisa para fazer o mesmo movimento e o detalhe está aí quando você precisa juntar força o que eu falei para você de força? quem que vai ser acionado? então uma seta está ali quieto ele não foi desenhado para ser de rédea ele foi desenhado para gerar força mas se o pítrio e o ideu tiver dificuldade por conta da força porque o pítrio e o ideu diferente de uma seta temporal é um músculo extremamente delgado fino lembra muito de uma rédea mesmo e se você imaginar que esse músculo ele não está conseguindo fazer movimento existe uma máxima dentro do nosso organismo que é o movimento precisa acontecer nem que para isso o organismo faça o que? agrupe mais músculos ou seja para fazer mais força o organismo vai fazer o que? ele vai agrupar mais músculos como assim? é simples você entender a mandíbula precisa ir para a esquerda fazer um movimento de lateralidade isso é fisiológico concorda? se toca só no canino ou seja a área o ponto mais distante da dobradiça a quantidade de força que o pítrio e o ideu precisa fazer é a mínima possível para aquele sistema agora se você tem um toque num pré num molar ou em todos esses juntos você vai ter dois problemas associados um o aumento da área de atrito dois você vai ter precisar mais força quando você está mais próximo da articulação ficou claro até aqui? isso vai ser muito importante para você entender a próxima fase então mais força agora você imagina o seguinte os dentes foram desenhados por Deus cada micro detalhe de um dente foi desenhado para exercer a sua função por exemplo o canino se você imagina que o canino ele foi criado para fazer a função de capturar uma presa de dilacerar os alimentos como acontece nos grandes felinos sempre lhe dizer os nossos desse tamanho não servem para isso basicamente os nossos canines servem só para desoculir eles foram desenhados a forma dele triangular o tamanho mais alongado a bossa canina o símbolo cada detalhe desse quando você coloca no estúdio de elementos finitos você consegue identificar que ele foi desenhado para fazer o movimento de lateralidade já o rolar ele não foi desenhado para isso o formato das raízes tanto superiores como inferiores com mais duas ou três ou quatro cada desenho de raiz foi desenhado justamente para exercer uma função de dissipar a força oclusal que acontece no dente agora a gente precisa associar a relação dos músculos e dos dentes da articulação com um detalhe muito importante eu já falei para vocês que os canines foram desenhados nos dentes anteriores para exercer força lateral já os molares não foram desenhados para isso e olha só o que o professor Pascal Magno em uma entrevista exclusiva com o livro ele fala sobre a relação da dentina e do esmalte o áudio está um pouco ruim porque a gente estava em um momento de explotação mas o que ele fala é poderoso escuta só vamos lá o que ele quis dizer basicamente é o seguinte a gente tem o elemento dentário aqui o molar e aí ele tem a sua raiz eu vou representar aqui só o molar para vocês ficarem claros o que é isso nesse elemento nós temos o que a gente tem a gente tem o ligamento periodontal a estrutura óssea ó certo nessa parte eu corto e dentro disso aqui nós temos o nosso canal e aqui nessa parte nós temos o que aqui ó ó aqui é o esmalte e essa parte interna é a dentina o que o Pascal acabou de falar para você o Pascal vamos para o Pascal o Pascal o Pascal fala Pascal o que o Pascal acabou de falar para vocês é uma coisa que acontece nos dentes presta atenção quando a gente consegue estabelecer forças ocusais ou de ocusais ou como ele diz de trabalho olha o que acontece dentro desse dente essa força ela é dissipada essa estrutura foi desenhada para receber essa força então essa força ela é dissipada ao longo da raiz então o ligamento periodontal está preparado para receber essa força os túbulos dentinários aqui estão preparados eles foram colocados com grandes canudos um em cima do outro empilhado para poder receber essa carga e o esmalte que é uma estrutura extremamente rígida um vidro praticamente ele não precisa ter nada de flexibilidade porque tem a dentinha embaixo dele ele precisa resistir e durar por muito tempo então isso aqui é o que a gente considera que é o ideal se você exercer uma força dessa no molar ele tende a durar dezenas de anos agora aonde está o principal problema dos nossos pacientes quando você tem uma desoclusão desequilibrada olha só o grande mal da nossa geração dos pacientes que estão no seu consultório é que se você deixar que ele tenha uma força lateral ou uma de não trabalho ou uma força lateral como eu falei olha o que acontece dentro do dente essa energia que era dissipada aqui uma força cruzal uma força lateral ela é olha o que acontece com a direção da força e aí acontece que o Pascoal Magno fala sobre a flexibilidade aí a dentina que é uma parte mais maleável da estrutura ela sofre duas coisas neste ponto aqui ela vai acontecer um estiramento a dentina vai esticar vai estender e nessa região aqui a dentina vai cobrir ou seja esse vidro que é o esmalte vai fazer a função de exatamente esse movimento não esse movimento que foi desenhado esse aqui quando ele faz isso ele comprime e aqui ele distende ele estica e em qualquer uma das situações você vai ter o que uma alteração da fisiologia dessa estrutura e aí você vai começar a entender o grande princípio da desolução porque é o seguinte como que a gente elimina essa restaura como que a gente elimina essa força indesejada como que nós conseguimos eliminar uma força lateral no molar por exemplo porque pensa comigo eu acabei de explicar para vocês que uma força no molar se toca no molar por uma questão de física você vai precisar de mais força aí você imagina a situação de você ter uma força lateral nesse molar e ela vai ser o que? maior então pensa comigo uma força lateral no molar ou no pré-molar é uma coisa que você não quer seja no dente natural seja numa restauração classe 5 seja numa restauração classe 1 classe 2 seja numa doença periodontal seja em qualquer situação se você tiver uma força lateral alguma dessas estruturas vai sofrer existem situações específicas que depois nós vamos conversar melhor mas apenas uma coisa se um dente posterior receber uma força lateral ou o esmalte de acoro vai sofrer uma consequência ou o ligamento produtal vai sofrer uma consequência ou então a raiz seja com problemas endodônticos de pacientes que tem sensibilidade sendo intercário ou então de fratura de dentes porque o dente tem canal e a gente imagina que o dente fique frágil mas acredite nos estudos mostram que o dente não é frágil a força lateral ela é extremamente danosa e o Pascal fala aqui que ela consegue quebrar dentes naturais então se você quer aprender o princípio zero do que a gente está falando pra você entrar na próxima masterclass já entendendo porque que os pacientes começam a ficar seu fã desejando o que você quer pra eles porque todos os suplementistas conseguem entender isso e eu quero que você faça parte desse grupo simplesmente de você entender que uma força lateral no dente posterior é danosa para um dente natural para uma coroa de inmex para uma coroa efeito de resina para uma coroa para um implante independente da marca que ele tenha às vezes o trabalho que você fez pode ser extremamente duradouro mas será que um dente antagonista ele não está sofrendo? se você colocar um implante de alta qualidade com uma coroa extremamente rígida pode ser que essa força lateral não apete ele mas será que um dente antagonista não está sofrendo por conta dessa força lateral então o que é o sucesso para você? sucesso é ter um trabalho que dure somente ou você tem um sistema que perdure por mais tempo? então o que eu quero ensinar para você o que vai fazer diferença na sua vida na vida dos seus pacientes não é fazer o tratamento durar por si só não é se preocupar com a estética por si só é juntar as duas coisas e promover para o seu paciente o equilíbrio do sistema para que o que você fez dure e o que ele tem na boca também dure só de você entender esse princípio observe amanhã os seus pacientes se os pacientes seus que tenham algum problema de lesão cervical não-calergênica lesão oclusal não-calergênica problemas endodônticos sem ter uma origem muito específica se você imaginar como que um paciente tem uma classe 2 em um molar só sabe aquele paciente que chega no seu consultório 25 anos quase 30 praticamente não tem nada na boca nunca teve restauração e de repente aparece uma restauração classe 2 você imaginou esse caso? já apareceu no seu consultório você tirou uma baixa 1 e você identifica uma restauração classe 2 a ser feita e o que eu posso te assegurar que você vai falar para esse seu paciente e ele precisa usar o que? fio dental agora a pergunta que eu vou fazer para você antes que o seu paciente faça para você é a seguinte tudo bem vamos acreditar que seja a falta do fio dental a principal origem do problema desse paciente agora me responde uma coisa por que só nesse por que o paciente vai olhar para você e falar assim doutor eu concordo você tem razão eu não uso o fio dental direito mas eu não uso o fio dental em dente nenhum e por que que esse dente foi escolhido para ter uma carne e eu vou te explicar por que o que eu estou te ensinando aqui é um princípio que pode ser aplicado para qualquer coisa mesmo que você entenda o que ele quer dizer não é uma verdade absoluta porque cada caso é um caso mas uma grande maioria eu tenho certeza que vai fazer muito sentido então vamos entender um detalhe aqui muito importante vamos lá vamos imaginar aqui um rolar dois rolares tá e aí vamos só lembrar que aqui a gente tem o esmalte e aqui a gente tem o esmalte e essa parte interna aqui é a câmara pulpar certo e aqui a mesma coisa o que acontece se você tiver uma força lateral nesse dente indesejada não importa se é durante o movimento de oclusão que existe uma relação entre a posição fisiológica da bandíbula que vocês vão aprender nas próximas masterclasses e a MH quando você tem uma discrepância entre as duas você vai gerar um problema que é uma alavanca do tipo 2 ou do tipo 3 calma antes de entender isso entende isso aqui a origem dessa força pode ser de várias várias formas pode ser por conta de uma falha na lateralidade seja uma falha na protrusão e se for a protrusão fique ligado se você deixa um overjet entre o superior e o inferior pense o seguinte enquanto esse dente inferior não tocar nesse superior enquanto esse movimento estiver acontecendo algum outro dente lá atrás está recebendo uma força lateral pode ser uma força lateral de médio para distal é uma força lateral pode ser vestíbulo para latino é uma força lateral então se você tem isso o que vai acontecer as forças internas elas vão ser dissipadas dessa forma só que lembra que aqui tem uma zona de aqui será de compressão que é onde é pior quando comprime só com lascas de esmalte com dentina e que se protege essa área só que o que acontece aqui a gente tem um detalhe muito interessante que é muito fácil de você compreender o que a gente tem aqui nessa região um ponto de contato esse ponto de contato vai fazer com que o dente que está sofrendo a força para de médio para distal ele faça esse movimento muito menor porque ele vai tentar mover e esse ponto não vai deixar mas a energia gerada interna vai fazer sabe o que? vai craquelar o esmalte o esmalte ele vira como se fosse um vidro quebrado como se fosse uma quase uma lesão cervical não que é de urgente mas sem necessariamente soltar as lascas e aí quando isso acontece a contaminação e aí existe a contaminação bacteriana e aí sim você vai ter uma carne ou seja é óbvio que não tem carne sem bactéria é óbvio que não tem doença peronontal sem bactéria é óbvio isso só que nós eu falo por mim a gente foi treinado a identificar as bactérias que causam os problemas mas a gente nunca parou para pensar por que que essa bactéria estava nesse dente e esse dente não tem nada como que uma bactéria escolhe um dente e não escolhe o outro bactéria é essa que é específica de um dente que doença peronontal desse seu primeiro molar superior que isso acontece nele é óbvio que existem fatores que influenciam com o corpo como alimentação postulação como por exemplo o próprio tipo de esmalte isso é mais espesso a fenórdia peronontal tudo isso vai influenciar também vai influenciar também mas eu te garanto que não existe nada que influencie mais do que as forças não axiais qualquer força axial que você tenha no dente posterior vai gerar algum tipo alguma consequência grave no seu dente seja na estrutura coronária seja na estrutura radicular seja na estrutura pedontal e isso anota aí vai de alguma forma alterar também o sistema nervoso central que é o quarto elemento do aparelho estuatodinático talvez o mais polêmico inclusive eu tenho uma aula aqui embaixo que eu falo da relação de dor dtm desoclusão será que tem alguma coisa a ver será que tem o que tiver será como que a gente resolve isso é importante você ter isso em mente que se a desoclusão estiver desequilibrada algum problema vai acontecer na próxima masterclass que eu vou mostrar pra você quais são os principais sintomas e como que você consegue identificar esses sintomas e sinais da desoclusão desequilibrada como que você consegue mostrar isso pro paciente e como que você vai conseguir ganhar a confiança dele pra oferecer tratamentos de alto valor agregado isso não quer dizer que todos os pacientes vão fazer o tratamento de alto valor agregado mas você não tem o direito de censear ele de saber que existe algo acontecendo na boca dele e ele pode ser tratado pode ser tratado não quer dizer às vezes ele só quer fazer a restação classe 2 ok vamos tratar a restação classe 2 afinal de contas é uma bactéria que está ali que tem que ser removida isso não muda você então pensa pra não é claro que vamos raspar que vamos tomar a providência pra remover a bactéria que já está ali mas se a gente não tirar a verdadeira origem do problema se a sua fratura da sua coroa acontece ok vamos refazer se você tem uma recessão de edival calada por uma desoclusão desequilibrada tem que fazer enxerto ok faça a melhor técnica de enxerto pra você conhecer a sua vida mas se você não tirar esse tipo de força de cima dos seus dentes posteriores e o que eu posso te garantir é que em um momento ou outro ou vai repetir e vai dar uma recidiva ou esse problema pode passar para o próximo o fato é que você tem agora em suas mãos uma forma objetiva que dá um diagnóstico assertivo e amanhã eu te ensino como identificar isso e tem mais um detalhe importantíssimo na sexta-feira eu vou mostrar para vocês o caso mais difícil simplesmente o caso que para mim está sendo o mais difícil eu já tratei muita gente difícil e amanhã opa e na próxima Masterclass vocês vão saber qual que é o caso que eu trato muitos casos difíceis e algum desses pacientes vão estar lá para você poder conversar com eles agora o caso mais difícil da minha vida eu vou mostrar para vocês na última Masterclass então eu espero que você tenha entendido o princípio zero fundamental a base de tudo e o que eu te peço somente duas coisas normalmente eu peço uma mas hoje eu vou pedir duas coisas uma eu preciso que você aqui embaixo lá embaixo tenha uma área de comentários para mim é muito importante escutar o que você entendeu quais são suas dúvidas e principalmente qual a sua relação com a oclusão você teve uma boa matéria de oclusão na sua graduação na sua especialização ou no seu curso de pós-graduação ou no curso que você fez de final de semana de preparos deslentes como é que está a sua relação com a oclusão como você enxerga os casos que acontecem com problemas no seu consultório quais são as suas dúvidas quais são os seus desafios o que que te move daqui agora e se principalmente eu conseguir pelo menos mostrar um pouquinho do que é capaz o meu método eu preciso muito que você comente aqui embaixo e outra coisa também que é muito importante eu repito isso já tem quase um ano desde quando eu criei o Curio B nessa oclusão descomplicada que eu compartilho isso de forma gratuita eu preciso de você isso aqui e pra você pode estar sendo a primeira vez que você está vendo e está sendo elucidador não pode ser o segredo isso aqui não pode ser o segredo e eu preciso de você pra me ajudar nessa missão de mostrar para o máximo de dentista possível que existe algo acontecendo na frente dele gritando pra ele e ele não consegue identificar porque ele não foi treinado pra isso e com isso eu te peço compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você conhece fale pra ele assistir a próxima masterclass que eu vou estar falando sobre sinais assim eu vou mudar o mindset do seu mindset eu vou mudar a sua forma de ver toda a notologia e se você estiver me dando assista eu faço questão de escutar o seu comentário depois da masterclass de quarta-feira ok muito obrigado fique com Deus Deus abençoe você e obrigado pela sua audiência eu estou esperando o seu comentário e espero que você possa compartilhar isso com seus amigos até mais tarde o seu comentário e se inscreve